Então, pessoal, todo mundo sabe o que isso aqui é? Quer adivinhar? Olha aí. Um troço estranho, né? Quer descobrir? Continue vendo esse vídeo aí. Pra quem ficou até aqui, isso é uma antena. É uma antena de TV HD. Você tem que saber porque essas antenas têm esse formato. Obviamente, capta o melhor sinal sim, mas o que tem aqui dentro que faz ela ter esse formato? E essa daqui, acabei cortando o cabo dela pra tirar ela, aí vou ter que soltar esse cabo aqui de novo. Então, é uma boa oportunidade pra gente ver o que tem dentro, dentro dessas antenas. Antes de começar aqui desmontando ela, ela não tem nenhum parafuso. Esse modelo aqui é a DRCA e o código dela aqui com um código de data só em nome de patente. Código de data, 2R04GM. Você acha essas antenas facilmente no MercadoLive? Essa é uma das mais diferentes que eu já tive. Eu tenho umas outras mais finas que eu imagino que seja um fio passando dentro pra captar o sinal. Já essa aqui é um pouco diferente. Ela vem até com um amplificador de sinal que eu testei. E não tem diferença nenhuma. Vamos tirar aqui. Ela tá encaixada. Ah, já soltou. Vamos ver o segredo aqui mágico. Olha só. Uma placa de cobre. Aqui dentro não tem nada. Aqui atrás não tem nada. Uma placa aqui de circuito, ó. Dividida em seções aí. Se alguém entender mais sobre antenas e como elas são criadas, pode pôr no comentário aí. Você vê que é bem simples. Só que ela é rígida. Diferente. As antenas que a gente normalmente vê que são flexíveis, né? E o cabo fica soldado aqui, ó. Repara que tem esses pontinhos aqui de solda. Eu não tenho a mínima ideia pra que que são. Mas olha. Eles interligam aqui a mesma seção aqui, ó. Tem um papel aqui de algum tipo. Imagina que seja algum tipo de isolante pra não fechar curto. Caso tivesse alguma coisa aqui nessa parte da tampa, ó. Que parece... Ah, aqui ó. Dá pra entender. É onde ficam os parafusos. Então se o parafuso aparecer aqui, ele não vai fechar curto na placa. Mas com uma placa bem interessante. Então, esse é um vídeo curto. Só pra vocês verem o que tem dentro de uma antena dessa. Espero que tenha gostado. Vejo vocês na próxima.